As minhas referências são mais caricaturas de linha, que é o J. Carlos e o Mendes. São trabalhos de caricatura de linha, porque na verdade eu comecei a fazer caricatura em linha, só em linha. Só que como eu sou muito apaixonado pelo Benício, pelo trabalho de pintura de Benício, então eu fui mesclando, fui juntando as coisas. Eu sempre levo comigo que você tem que encontrar o seu estilo, o seu estilo é a sua assinatura, então você não pode ficar apoiado em outro artista e fazer igual ao outro artista. Então você encontra o resultado que você quer naquela referência e vai embora. Eu me chamo Marcelo Queiroz, conhecido mais nas redes sociais como Queiroz, Sou ilustrador, trabalho profissionalmente desde 1998. Sou ex-aluno da Casa dos Quadrinhos, trabalho com ilustração tanto publicitária quanto editorial. E, de uns anos para cá, também caricaturas. Aí as caricaturas são bem, assim, um público bem variado, tanto para empresa quanto para pessoal e tal. Mas basicamente publicitária e editorial. Eu sempre começo com formas geométricas, ciclo, quadrado, eu vou fazendo o esqueleto em formas geométricas. Eu levo a caricatura, assim, é mais como se fosse uma massinha de modelar. Eu vou modelando a partir das formas geométricas. E aí eu vou desenvolvendo todas as nuances. Primeiramente, assim, como caricatura, a gente sempre começa pelas partes que mais se destacam, né, na pessoa. No caso, aí você tem que ter uma visão bem aguçada para você, de cara, já ir direto no ponto focal ali, no ponto que vai ser o destaque da caricatura, né. Eu tento não exagerar, isso é uma coisa pessoal, eu tento não exagerar muito, porque tem algumas caricaturas que ficam mais ofensivas, de acordo com o tipo de caricatura que você vai fazer. Mas isso é uma coisa pessoal minha, independente, às vezes eu posso exagerar ou não. Mas eu tento não exagerar demais, porque às vezes eu acho que fica um pouco ofensiva e foge um pouco da proposta que eu quero, né, que é uma homenagem, uma coisa... Cartoon, eu já tenho um pouco mais de liberdade, porque o cartoon eu não estou retratando uma pessoa, né, eu estou criando algo do zero. Então, aí eu fico com mais liberdade para criar. Mas eu sempre tento fazer na minha criação, criar coisas que não sejam tão ofensivas, sabe, que possam trafegar em qualquer ambiente, em qualquer tipo de pessoa e tal, sem ofender nem nada. Caricatura, você precisa de uma pessoa para ser caricaturada, né, você tem que ter um retrato, uma pessoa ao vivo, assim, para você retratar. O cartoon não, o cartoon é uma coisa do zero, né. Então você tem essa liberdade a mais. Olha, eu como eu trabalho com editoras e com publicidade, meu trabalho começa todo no digital. Então eu já faço o rascunho, tudo já digitalmente. E aí vai... Todo o processo vai no digital. Algumas vezes eu começo até no lápis, no papel, dependendo do grau de dificuldade ou alguma coisa que eu quero destacar mais. Mas normalmente é tudo no digital. Quando a pessoa quer mexer nessa área de caricatura, você tem que treinar seu olhar para isso. Porque a partir do momento que você vai pegar uma pessoa para caricaturar, o seu olho tem que ir direto naquele ponto que se destaca. E isso tem que ser treinado. Isso é a prática que vai te resultando esse tipo de visualização. Não, eu geralmente eu valorizo, valorizo muito a minha caricatura, que é uma forma até de... É um termômetro para ver a minha evolução. Eu, de tempos em tempos, eu faço uma autocaricatura minha para ver, olhar as outras que eu já fiz e ver a minha evolução. Essa aqui que eu estou esboçando aqui é do Pavarotti. É uma caricatura que eu já queria fazer já há um tempo, mas minha cabeça é a mil. Então, muitos personagens que eu fico querendo fazer, eu vou fazer. Então, eu tenho uma política minha, o seguinte, se a caricatura não fecha na primeira, eu dou um tempinho e faço outra. Até para descansar um pouquinho. Eu não fico preso, quando é trabalho pessoais, eu não fico preso a uma caricatura até acertar. Se não deu certo de primeira, eu já passo para outra. Quando eu comecei a fazer caricatura, minha caricatura era um pouco mais cartoon. E assim eu fui desenvolvendo. Porque, basicamente, você começa, quando você está começando com caricatura, para você começar a trafegar nesse meio de caricatura, você tem que simplificar o seu desenho. E, simplificando, você vai para o cartoon. E aí, depois que você dá um passo para trás, no caso, de simplificar, aí você começa a ir para frente novamente para trabalhar aquele desenho inicial, simplificado. E aí você vai criando o seu estilo. É aí que você vai criando a sua identidade, o seu estilo. É, esse daqui é só um sketchzinho que eu estou fazendo, que é a ideia que eu pensei. Normalmente, o sketch meu, ele é bem simples, é bem... a pessoa, quando olha, quando eu mostro o sketch para alguém e tudo, a pessoa fica chocada, porque... O sketch que eu faço, basicamente, é esse aqui. Tudo vai ser resolvido, volume, estrutura, o emocional, vai ser tudo no digital. Isso aqui é só o mapa das formas que eu estou querendo. Começa assim, vai chegar mais ou menos um desse aqui. Isso tudo é resolvido na pintura. Então, isso aqui é somente as linhas, tipo umas linhas guias mesmo. A pintura que é o tchanda de todo o processo. Eu acho que porque a minha base é pintura tradicional, principalmente pintura óleo, pastel e tudo, então, eu acostumei a resolver muita coisa durante o processo de pintura. Porque na pintura, quando você vai fazer um trabalho, você não detalha muito no lápis. Você só faz os traços para te guiar na pintura. Todo o processo de volume, luz, sombra, tudo vai ser resolvido você ali pintando. Eu não tenho nada definido nessa parte aqui do sketch. O sketch mesmo é só as linhas guias. A definição de tudo, até do emocional que eu quero, é passado durante o digital. Depois que eu termino esse sketch aqui, eu vejo o que é. Aqui, por exemplo, eu já penso aqui. Ele está num emocional forte, num lírico muito forte. Então, como é uma ópera, uma coisa que ele está cantando normalmente, então, eu já penso em cores quentes. Um vermelho, um roxo, uma coisa assim, para dar um impacto. Aí vem a teoria das coisas, que é bom você ter uma base de teoria da cor. Eu já fiz algumas caricaturas que eu fiquei muito feliz que eu entendei pessoalmente. Entreguei para o Ronaldo Fraga, uma caricatura para ele pessoalmente. Mas, assim, eu gostaria muito de entregar uma caricatura. Eu sei que é meio impossível, porque agora já não tem como. Mas eu, como fã, desde garoto da série, e eu me identifico muito com o ator e com o personagem. Infelizmente, não vai dar. É o Spock. Eu sou apaixonado, apaixonado nas estrelas. E seria, para mim, um sonho realizado na minha vida. Aí, sim, eu zeraria a minha vida entregando para ele. Eu sou bem neurótico com isso. Eu acho que o desenho tem que trazer movimento. E, aqui, é muita rachura, muita coisa, assim, muito... Eu tenho uma coisa muito forte com anatomia e movimentação. E eu tento passar justamente a isso. Eu tento passar movimento, energia, porque no desenho tem que ser tudo exagerado. Justamente para dar um impacto para o leitor ou para a pessoa que está vendo o seu trabalho. Movimento é tudo. Tudo. Tanto que, atualmente, eu estou reestudando animação, Justamente por causa de querer colocar mais vida no meu desenho. Então, a dica que eu daria é Foca na anatomia, foca no movimento. Que tal um treca para treca? Ótimo. Isso aí é ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.